Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre conta conjunta. Aumenta meu score? Melhora meus limites com os bancos? Se eu colocar no talão de cheque e abrir uma conta conjunta com a minha esposa, do meu esposo, pode mudar alguma coisa? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Pessoal, muitos inscritos vêm me perguntando isso, se conta conjunta pode melhorar o relacionamento e o limite com os bancos. Então vamos responder essas duas perguntas, sobre o score em conta conjunta e sobre limites e crédito em conta conjunta. Então vamos entender um pouquinho sobre a conta conjunta. Você vai até o banco com a sua esposa, com sua esposa, seja com quem for, e abre a conta conjunta. Terá dois CPFs, sendo um responsável titular e um responsável dependente, correto? Pois bem, os dois CPFs serão trabalhados dentro da conta do banco, sendo que um principal. Você imagina, você, o titular, trabalha e o dependente não trabalha e a renda é apenas do titular. Então sobre essa conta do titular, mesmo tendo um CPF no dependente, o dependente não influencia praticamente nada na sua conta. Por quê? Porque quem é o responsável titular é você. Então o banco sempre vai aplicar as medidas sobre o titular, não sobre o dependente. Agora, vamos entender da seguinte forma. O lado negativo. O dependente solta um cheque, que está o nome dele embaixo junto com o seu, ele solta um cheque e o cheque bate sem fundo. O que ocorre com o cheque? O cheque voltou sem fundo. Ele vai voltar e vai causar um problema. Se voltar pela linha 11, que é uma vez só, vai trazer problemas para você, porque o cheque voltou sem fundo. A gente vai ligar para você, que é titular e falar, olha, se o cheque voltou, tem que ter fundo na conta. Aí ele faz uma outra representação, e se não tiver de novo o cheque na conta, ou não tiver limite na conta, ele bate pela linha 12 sem fundo, e aí bloqueia a sua conta, e você fica com o seu nome registrado na emissão de cheque sem fundo do Telecheque. Bem, esse é o motivo que pode acontecer com conta conjunto. Quem soltou foi o seu dependente, não foi você. Você não está nem sabendo, mas pode acontecer. O seu dependente começa a usar bastante a conta, porque está o nome da pessoa embaixo, começa a usar o dependente, começa a usar a sua conta, e começa a trazer para você bons relacionamentos. Por quê? Porque o dependente usa bastante a conta, mas é como se fosse o titular que estivesse usando. Bem, se você estiver gostando do nosso vídeo, não deixa de se inscrever no canal, de compartilhar os nossos vídeos, de dar aquele like. Assim vocês vão nos ajudar, que a comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Para o relacionamento com o banco é muito bom. Agora, o score, aumenta meu score quando o dependente usa o meu cartão de cheque, ou usa o meu cartão de cheque, não aumenta o score nenhum. O adicional, o cartão adicional de crédito, não aumenta o score. Por quê? Porque o adicional, muitas vezes, nem pede o CPF. Nem pede o CPF. Apenas o nascimento, o nome completo da mãe, já era. E também funciona da mesma forma do relacionamento com o banco. O score é do titular. É o CPF do titular que está valendo. Então, se o dependente não pagar aquele cartão, é como se o titular não estivesse pagando. Por quê? Porque o dependente fica responsável o titular. Então, toda vez que o dependente usar o cartão, logicamente que para a instituição é muito bom. É muito bom. O score vai aumentar do titular, não do adicional. Por quê? Porque o titular está pagando em dia o cartão de crédito, o titular está mantendo as suas ordens de pagamento em dia. O adicional, ele só é um complemento do titular. Nada mais que isso. Então, e no banco? O titular, o dependente influencia o meu score? Não influencia. Influencia o titular. O dependente não influencia. Então, funciona dessa forma, para que vocês entendam que vocês podem dar quantos cartões adicionais, que a maior pergunta no canal é essa. Se cartões adicionais aumenta o score. Vocês podem dar quantos cartões adicionais? Não influencia no seu score do titular. Logicamente, que a pessoa usando o cartão, é como se o titular estivesse usando. Então, se vocês fazem aí, por exemplo, uma parceria. Ó, usa o meu cartão, no dia que for pagar você me dá o dinheiro, e eu vou pagar para poder melhorar o meu score. Isso pode acontecer, porque você está usando o cartão, pagando em dia, seu score tende a melhorar, porque o sistema não entende que o titular deu um cartão adicional, o adicional usava o meu score melhorar. Não é assim que funciona. Então, ele pode influenciar, sim, o score positivo, porque você está pagando em dia o seu cartão, e não porque você deu o adicional para uma pessoa. Então, eu espero ter conseguido esclarecer para vocês essa história de conta conjunta e cartão adicional se melhora o relacionamento e se aumenta o score. Tá certo? Vamos para os abraços, então. Gente, esse é o novo cenário do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Deu uma mudadinha aqui para dar uma melhorada no cenário aí. Espero que vocês também tenham gostado. Joaquinha, assistindo em peso o canal Alta Renda, está aí acompanhando a gente, né, Joaquinha? Gente, abraço de hoje. Vai para a minha amiga Guta Bernais, que está sempre ligada no canal aí, sempre acompanhando o nosso canal também. Para o Agamenon Batista, de Cubatuba, sempre ligado com a gente ali no canal. Um grande abraço para você também. O pessoal aí de Alagoas, que está sempre ligado no nosso canal, pedindo um abraço, sempre mandando um abraço para vocês aí de Alagoas também. O pessoal do Nordeste, em peso, né? Seja qual for a cidade, um grande abraço para todos vocês, meus amigos do Nordeste, que acompanham o canal Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!